Reescreve a seguinte expressão usando apenas potências de expoente positivo e depois calcula-se o valor quando x é igual a 2. Vamos começar pela primeira parte. Querem que reescrevamos a expressão usando apenas potências de expoente positivo. Não querem este x elevado a menos 3, nem este 5 elevado a menos 2. Temos de reescrever isto com potências de expoente positivo. Para isso, só temos de nos lembrar que qualquer número elevado a um expoente negativo é... Vou escrever aqui. Se tivermos x elevado a menos 2, é o mesmo que 1 sobre x ao quadrado. Se tivermos a elevado a menos b, é o mesmo que 1 sobre a elevado a b. Trocamos o sinal ao expoente e colocando 1 sobre tudo isto. Se usarmos o inverso da expressão, trocamos o sinal do expoente. Vamos fazer isto aqui. x elevado a menos 3 é o mesmo que... Vou usar uma cor diferente. x elevado a menos 3 é exatamente o mesmo que 1 sobre x ao cubo, por definição. Agora vamos multiplicar isto por 5 elevado a menos 2. Com 5 elevado a menos 2, acontece exatamente o mesmo. É o mesmo que 1 sobre 5 ao quadrado. 1 sobre 5 elevado a 2. Por fim, temos o x ao quadrado. O expoente já é positivo, portanto fica como está. Vezes x ao quadrado. Já fizemos a primeira parte. Reescrevemos a expressão usando apenas potências de expoente positivo. Agora vamos calcular a expressão quando x é igual a 2. Onde estiver um x, vamos colocar um 2. fica 1 sobre 2 ao... Vou usar as mesmas cores. Fica 1 sobre 2 ao cubo vezes 1 sobre 5 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado. Substituímos todos os x por 2. 2 ao cubo, só para recordar, é 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Então, isto é igual a 1 sobre 8, vezes 1 sobre 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é igual a 5 vezes 5, ou seja, 25. Então, isto é igual a 25. E vamos multiplicar isto por 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 2 vezes 2. Vou escrever isso. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é igual a 4, portanto, vezes 4. Podemos ver isto como 4 sobre 1. Multiplicamos todos os numeradores. É isso que se faz quando queremos multiplicar frações. Multiplicamos todos os numeradores. 1 vezes 1 vezes 4 é igual a 4. E multiplicamos todos os denominadores. 8 vezes 25 é igual a 200. É igual a 200. Depois podemos simplificar isto. Tanto o numerador como o denominador são divisíveis por 4. Dividimos o numerador por 4 e dá 1. Dividimos o denominador por 4 e dá 50. Então, isto é igual a 1 sobre 50. Há uma maneira de simplificar antes de chegarmos a esta fase. Nesta fase, podíamos ter feito logo a multiplicação. Vou reescrever isto. Este produto, se multiplicarmos, podemos ver 2 ao quadrado como 2 ao quadrado sobre 1. Se quiséssemos multiplicar isto, o numerador seria igual a 1 vezes 1 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 2 vezes 2. Teríamos 2 vezes 2 no numerador. Podemos ignorar os 1s. Não alteram o valor. O denominador ficaria 2 vezes 2 vezes... O que é que 2 ao cubo significa? 2 vezes 2 vezes 2. Vezes 5 vezes 5. É isso que significa 5 ao quadrado. Como é evidente, multiplicar por 1 não altera esse valor. Depois seria ainda mais óbvio. Podíamos dividir o numerador e o denominador por 2 uma vez. e outra e ficaríamos com 1 sobre 2 vezes 5 vezes 5. 2 vezes 5 vezes 5. E isto aqui em baixo, como é evidente, é 50. Isto aqui é 10 vezes 5, que é 50. O resultado seria o mesmo. 1. O que é isso?